O governo lançou ontem o Plano de Defesa Agropecuária, com ações e estratégias para evitar e combater pragas nas lavouras e doenças nos rebanhos brasileiros. Uma das metas do plano é a erradicação da febre aftosa. Amazonas, Roraima e Amapá, únicos estados ainda não livres da doença, receberam R$ 2 milhões cada um para que possam cumprir as exigências nacionais. A previsão da ministra da Agricultura, Cátia Abreu, é de que em agosto possamos ter 100% do Brasil livre da febre aftosa. A doença é altamente contagiosa e pode causar importantes prejuízos aos donos de rebanhos, mas não representa risco para a saúde humana. Conheça mais sobre a vacinação no NBR Notícias, às 7h30 da noite.